Estamos aqui com o Freijio Wander, da SEBI Minas Gerais. Hoje é o quarto encontro de estudos sobre o livro do Deuteronômio. Esse estudo veio como uma determinação da CNBB e nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. Eu fiquei com a quarta parte do projeto, que é Deuteronômio 24, 17 a 22. Que vida digna é o direito de todas as pessoas. E praticar a solidariedade e justiça é um dever que cabe a todo povo de Deus. Sob a luz da palavra de Deus, nós vimos que houve, graças a Deus, uma inversão dessa lógica reprodutora das opressões, explorações e dominações que estamos vivendo nesse momento. Falsas denominações cristãs oferecem uma teologia de prosperidade capitalista. Nós vamos, com esse estudo, entrar na teologia da libertação. E o tema de hoje é atender às necessidades do empobrecido, do estrangeiro, do órfão e da viúva. E agora, Frei Gilvander, conte para nós aí um pouco da sua missão na Igreja Católica. Como é que foi esse chamado? Eu sempre tenho essa curiosidade com padre, com freira, com freio. Como é esse chamado? Ok, então boa noite Rosa Santana. Boa noite Luísa Petronilha Dantas. Boa noite, boa noite, Vitor. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui nessa noite de primavera em chamas, né? 23 de setembro de 2020. Peço licença para dizer uma palavrinha aqui. Rosa, então eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira. Sou o Frei há quase 40 anos. Sou padre da Ordem dos Carmelitas, né? Quase 26 anos. Sou filho de família sem terra, sem casa, família empobrecida, né? Então, assim, me tornei Frei e padre por mil e um motivos. Mas o motivo principal, Rosa, dos cinco anos de idade aos doze, eu trabalhei junto com o papai e a mamãe em várias fazendas, em vários latifuntos no sistema Ameia, como família agregada. Então, senti no meu próprio corpo a escravidão e a superexploração que os latifundiários e o latifúndio cometem em cima de milhões de pessoas no nosso querido Brasil, né? A gente plantava no sistema Ameia e aí era combinado. O fazendeiro dizia que ele era o dono da fazenda, a gente acreditava, ele entrava com a semente de milho, feijão, mandioca, e a gente trabalhava de sol a sol. Então, no final, na colheta, o fazendeiro ia lá com um caminhãozão, onze, treze, 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 e o combinado era para levar 50% da nossa safra, da nossa colheta. Mas, na realidade, o fazendeiro levava quase a totalidade da nossa produção, porque do plantio à colheta, nós contraímos uma dívida com o fazendeiro, porque ao lado da sede da fazenda tinha uma venda, e quando acabava o açúcar, o arroz, a querosene, a gente iluminava a casa na lamparina, foi o caso da querosene, né? Aí a mamãe, ah, Gilvander, vai lá, compra um pouquinho de açúcar, um pouco de sal, querosene, uma butina, às vezes uma matraca, inchada, essas coisas, e ia anotando uma caderneta. Só depois que eu fiquei sabendo que o fazendeiro arbitrava um preço quatro, cinco vezes maior. E aí, quando eu vi o fazendeiro levando quase toda a nossa produção, frutos da mãe terra, da irmã água, do irmão sol, e do nosso suor, do nosso trabalho, levando caminhões e caminhões de feijão, caminhões lotados de milho, dentro do meu coração uma espada de dor transpassava o meu coração e eu ouvia dois gritos. Um grito dizia assim, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Outro grito dizia assim, Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então, Rosa, profundamente marcada por essa superexploração na minha infância, um pouco da adolescência, é que eu entrei para o seminário e me tornei freio e padre, e estou dedicando a minha vida a lutar por justiça. Justiça no seu sentido mais profundo, que passa por justiça agrária, justiça urbana, que é conquistar moradia própria e digna e adequada para o povo, justiça ambiental, que é frear as grandes mineradoras, os grandes projetos do agronegócio, das monoculturas que vão devastando tudo e desertificando e gerando epidemia de câncer. Então, estou dedicando a minha vida a isso. E quando a Luísa falou, me deu saudade, Luísa, eu fiz a teologia aí na capital de São Paulo, de 89 a 93, no ITESP, Instituto Teológico de São Paulo. Coincidência. Eu estava no convento nosso, no convento dos Carmelitas, no bairro da Bela Vista, mas de segunda-feira, sexta-feira, após o almoço, saía lá do convento dos Carmelitas, na Bela Vista, eu pegava o metrô até na luz, depois pegava um ônibus e ia para cinco favelas, as cinco comunidades eclesiais de base, por preocupação no Parque Novo Mundo, Vila Maria, ali na bela da Dutra, saindo para Guarulhos, e lá nós, eu e outros colegas, nós morávamos num barraquinho lá de Madeirite, sexta-tarde, até domingo às dez da noite, e foi ali que eu aprendi muito com o povo, tinha as irmãs vicentinas, lazaristas, que estavam lá vivendo inseridas, fazendo opção pelos pobres, então eu sou muito grato. E tem também na nossa província o Frei Carlos Mestres, que é um dos fundadores do CEBI, do Centro de Economia dos Bíblicos, e hoje eu estou morando em Belo Horizonte, sou assessor do CEBI, Centro de Economia dos Estudos Bíblicos, e também sou assessor da Comissão Pastoral da Terra, no Estado de Minas Gerais, e acompanho a luta de vários movimentos sociais, do campo e da cidade. É uma alegria estar com vocês. Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 17 a 22. Justiça para com os oprimidos. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito, e daí Javé, seu Deus, o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Os pobres recebem em nome de Javé. Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás o feixe, não volte para pegá-lo. Deixe-o para o imigrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas da sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Depois da gente ouvir essa palavra, me veio muito na cabeça. Essa repetição, vocês foram escravos no Egito, lembrem-se disso. Isso tem várias vezes no livro do Deuteronômio. Eu acho que isso é um ponto importante. Olhando o passado, como podemos melhorar o futuro? Dá para usar as lições do Deuteronômio como ponto de partida? Eu sou apaixonado pela Bíblia, tanto é que eu terminei cinco anos de filosofia na Federal do Paraná, terminei a filosofia apaixonado pela filosofia, mas depois fui fazer os quatro anos de teologia, no Itessa, então só terminei a teologia apaixonada pela Bíblia. E aí a minha monografia foi sobre compaixão e misericórdia no Evangelho de Lucas, que virou um livrinho, compaixão e misericórdia, uma espiritualidade que humaniza pelas irmãs Paulinas. E depois, por tanta paixão pela Bíblia, eu acabei indo para Roma e fiz um mestrado em exegés bíblica, em menêutica, interpretação bíblica, no Pontifício Instituto Bíblico lá. Vem já sendo assessor do SEBI em Minas Gerais há mais de 25 anos, e a cada ano a gente escreve um livrinho sobre o mesmo da Bíblia, né? Esse ano nós escrevemos sobre o Deuteronômio. Então, agora no mês de setembro, no meu site, cada semana eu publiquei lá um artigo sobre o Deuteronômio, se, por exemplo, Deuteronômio, se existe pobres no meio de vocês, na sociedade, é sinal de que a aliança com Deus está rompida. Outro texto, Deuteronômio, será que o livro do Deuteronômio é algo parecido com a Constituição de 1988 para o povo? Quer dizer, um conjunto de princípios para orientar a sociedade para que nem o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro, nem o imigrante fique marginalizado? E o texto que eu publiquei ontem, Deuteronômio, não despeça ninguém de mãos vazia. Então, se não tiver prazo aqui, depois, se alguém quiser, está lá no meu site, gilvandermeunome.org.br. Primeiro, a gente considerar, assim, que os 34 capítulos do livro do Deuteronômio, se a gente olha, assim, a primeira vista e de longe, a gente pensa que são quatro grandes discursos de Moisés. Mas depois, se a gente vai aproximando o texto assim, a gente faz essa análise que a Luísa começou a fazer aí. Falei, olha, é uma coxa de retalho, tem muitas leis, tem códigos, tem discursos, foi escrito, reúne uma experiência oral, escrita de mais de 400 ou 500 anos, séculos, né? Foi lido, escrito, reescrita, atualizada e tudo. Agora, o principal é a gente mostrar, assim, que o livro do Deuteronômio quer ser um facho de luz para orientar a caminhada em um povo que está ou exilado, ou na iminência de ser exilado, ou que está vivendo debaixo das agruras de uma superexploração da monarquia, quer dizer, de um poder centralizado, autoritário, repressor, algo muito parecido com o qual nós estamos vivendo no Brasil hoje. Nós estamos, infelizmente, nós estamos diante de um governo federal que é genocida, é fascista, autoritário, é antidemocrático. O povo sofrendo muito, o povo tenta acordar a memória do passado. Por isso, essa frase que você deu, que está aqui várias vezes em Deuteronômio, capítulo 24, de 17 a 22, Rosa, disse, lembre que vocês foram escravos no Egito e eu, Javé, Deus, solidário e libertador, ouvi os clamores de vocês, desci e os libertei. Essa frase é como se fosse um refrão. Repete mais de 100 vezes. Repete mais de 100 vezes no livro do Deuteronômio. Então, assim, acordar a memória revolucionária, a memória libertária, para poder superar as injustiças e as violências que estão massacrando o povo. E aí tem tudo a ver com o que a filósofa Anna Arendt, aquela grande filósofa que estudou muito e refletiu sobre o totalitarismo nazista, que chegou o absurdo de fazer a segunda grande guerra e matar mais de 70 milhões de pessoas, campos de concentração, matando as pessoas em câmara de gás, uma covardia. A Anna Arendt fala assim, é preciso recordar para não repetir. Recordar para não repetir. Então, se a gente não tira as verdadeiras lições do passado, a gente vai apanhando. Na Bíblia é muito comum a gente ver assim, nos textos, na voz dos profetas e das profetisas, dizendo assim, olha, o povo está pecando e está sofrendo por ignorância, por falta de conhecimento. E a história gera conhecimento. Então, no livro de Deuteronômio, eu acordo essas memórias, por exemplo, no livro de Deuteronômio, está lá dizendo assim, olha, no passado teve uma lei e o núcleo dessa lei está lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, que é o decálogo. Decálogo é muito mais do que 10 mandamentos. Decálogo é 10 palavras, 10 princípios. É endereçado ao povo, ao coletivo, a uma sociedade. Agora, quando a gente reduz o decálogo a 10 mandamentos, a gente privatiza e reduz muito sentido. Aí você aplica cada palavra, cada mandamento como se fossem pessoas individuais. Então, o sentido mais profundo do decálogo é quem não deve matar não é apenas as pessoas individuais. A sociedade deve ser organizada de forma que não mate. Então, a sociedade não deve matar. A sociedade deve ser organizada de uma forma que gere vida e vida para todos e para todos os seres vivos, não apenas para os humanos. Na sociedade não deve ter relações de roubo, de furto, não deve ter relações de adultério. Adultério não é só questão sexual, afetiva, não. Por exemplo, hoje nós estamos no meio, o grande empresariado que está no campo através do agronegócio, plantando em monoculturas, produzindo tal do agronegócio, produz, não é alimento, não, produz é commodities, que é grãos para exportar, não para alimentar pessoas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é para alimentar animais, alimentar cavalo, vaca, isso soja, celulose, essas coisas, né? Com exagero de agrotóxicos, adultera a comida do povo, envenena a comida do povo. Com mais de 600 tipos de agrotóxicos, gerando uma pandemia de câncer, já tem pesquisas universitárias que demonstram, infelizmente, a cada ano no Brasil, mais de 700 mil pessoas estão contraindo câncer, são quase 250 mil pessoas mortas no Brasil por câncer, hoje mesmo eu fiquei sabendo, um grande amigo meu na noroeste de Minas morreu hoje de câncer, novo ainda, então, o deuteronômio tenta acordar isso, veja, lá no passado tinha o decálogo, o centro do decálogo é não matarás, que faça viver, então a gente tem que resgatar isso, olha, lá no passado Deus criou tudo em seis dias e descansou no sétimo dia, olha, então, nós temos que respeitar o sábado, então o povo não pode ser escravizado e ficar trabalhando dia e noite, trabalhando de forma intermitente, trabalhando em dois, três trabalhos, não, a gente tem direito e ter o sábado para descansar, para celebrar a fé, para celebrar o culto, para visitar os amigos, para cultivar nossa espiritualidade, para ir escutar uma peça de teatro, para escutar música, para cultivar a nossa dimensão espiritual, então, acorda a memória do sábado, olha, lá no passado também, lá, de sete em sete anos, tinha a questão do ano sabático, então, assim, plantava-se na terra há seis anos, no sétimo ano, deixava a terra descansando, em princípio, eminentemente, agroecológico, quer dizer, você não pode devastar tudo, igual está acontecendo no Brasil hoje, acabando, devastando, cortando a Amazônia, metendo fogo no Pantanal, já tem provas, a Polícia Federal já prendeu fazendeiros criminosos que atearam fogo lá no Pantanal, querendo queimar tudo para transformar o Pantanal em pecuária, um absurdo o trem desse, não, então, de sete em sete anos, tem que deixar a terra descansar, para ela se repor, a terra é mãe, a terra é sagrada, aí lembrava, teve no passado também um jubileu, de sete, sete vezes sete, 49, no ano seguinte, 50 e 50 anos fazia um jubileu, vamos fazer uma reorganização geral na sociedade, quem teve que vender as terras para pagar dívida, as terras serão devolvidas para os seus antigos donos, para os seus ancestrais, aqui no Brasil, quem que são os verdadeiros donos das terras? Os povos indígenas, os povos são das tradicionais, até 22 de abril de 1500, que era só de mais de mil povos indígenas, que falavam mais de 1.200 línguas, aí de 50 e 50 anos tem que ter essa, devolver as terras para os seus antigos donos, tem que ter um perdão geral das dívidas, quem está endividado tem que ter suas dívidas perdoadas, imagina o Brasil, hoje 90% das famílias estão endividadas até no percoço, nós já pagamos a tal de dívida interna pública 10 vezes e o governo brasileiro continua retirando 39% do orçamento da União para repassar para um grupinho de bandeiros como juros e amortização da dívida interna pública, isso é covardia, isso é contra o espírito do Deuteronômio, está lá no Deuteronômio também essa herança lá do passado que dizia assim, com a gente, lá no passado quando se plantava aí deixava um restolho, deixava uma sobrazinha para os animais, para os passarinhos e quando você via Rosa e a Luísa comentavam, eu lembrava, um tempo atrás eu estava na roça lá fazendo calos no capricado e quando a gente ia colher o mijo, colher o feijão, colher a mandioca, o papai sempre falava assim, Flávio de Wander, não podemos colher tudo não, tem que deixar um pouquinho que é para os passarinhos, que é para os tatus, é para o viado que vem comer, é para a cobra que vem comer, para o passarinho, o vestolho, e aí fala o texto aqui, é para cuidar do ósseo, então, o deuteronômio acorda essas memórias libertárias e quer colocá-las no presente, e aí nós temos que, como o deuteronômio também resgatava esses princípios para orientar a vida, falou assim, não vamos colocar o povo para trabalhar de forma escravizadora, não, então tem que descansar um dia por semana, viver, de sete, sete anos, anos tabático, tem que repousar, então tem que trabalhar em agricultura familiar, agroecológica, não pode ser agronegócio devastando tudo, de vez em quando tem que ter uma reorganização da sociedade, perdoar as dívidas, devolver as terras dos seus antigos, tem que ter um perdão geral, ninguém viver com um complexo de culpa, então, é nesse sentido que eu vejo a proximidade entre o deuteronômio e a Constituição de 88, porque o povo, com as pastorais sociais, com as comunidades eclesiais, com o povo, com o povo, com o povo, escreveu com a propriedade, função social da propriedade, direito à terra, direito à moradia, direito aos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, o artigo 225, o povo tem direito ao meio ambiente equilibrado, sustentável, então, eu sou apaixonado pela Bíblia e especificamente pelo livro deuteronômio, que eu acho que nos inspira muito. Rosa. Perfeito, Freire Gilvander. Fala da Luísa, a sua fala, os dois, muito cheios de conhecimento, aprendi muito com vocês hoje, acredito que a maioria que estiver assistindo a nossa live aprendeu bastante, essa contextualização com a nossa realidade foi maravilhosa, veio de encontro ao que eu acredito, que é na teologia da libertação, que é na união dos povos, que é na defesa de todos os direitos, direito da terra, direito da água, direito das pessoas, e peço para esse encerramento nosso, que o Freire Gilvander faça para nós uma oração. Ok, Rosa, então peço do fundo do meu coração que o Deus que é infinito amor, Deus que é o Deus da vida, que quer vida e quer condições materiais, objetivas de vida, Deus nas ondas da evolução, quando criou todo o universo, a mãe terra, a mãe água, os passarinhos, os biomas, no sexto dia, homem e mulher em pé de igualdade, o Deus da vida não criou cerca, o Deus da vida não passou escritura de terra para ninguém, o Deus da vida não passou registro de terra para ninguém, o Deus da vida não criou propriedade privada capitalista, o Deus da vida quer condições de vida para todos, então que a luz e a força divina continuem nos inspirando para que a gente aprenda com a vida, com a Bíblia, o verdadeiro sentido da vida que está em ser pessoa justa, solidária, pessoa ética, que a gente não use nunca o nome de Deus em vão, que a gente não use mesmo procurando-nos para nos eliminar discriminações, mas que a luz e a força divina estejam sempre nos abençoando, nos protejando e que nós que temos a graça de sermos pessoas cristãs, possamos fazer a diferença como o apóstolo Paulo combater o bom combate porque a hora que a gente estiver com as pessoas que combateu o bom combate não foi omisso, não foi um foi um construtor de uma sociedade com justiça, com paz, com dignidade, respeitando o meio ambiente, é isso que eu peço que Deus nos abençoe. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigada. Tchau. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Lá vem os levitas que são da trilha sacerdotal de Moisés de Miria e Arão com sua missão bem pastoral em sua voz ouve-se a voz de Moisés e não de Moisés de Moisés de Moisés